Em pouco mais de duas semanas de campanha, o Tribunal Superior Eleitoral já recebeu em média quase uma denúncia de propaganda irregular por minuto no país. O estado de São Paulo é o campeão de queixas. Foram mais de 16 mil denúncias feitas pelo Pardal. É a primeira vez que o aplicativo do TSE recebe queixas de irregularidades de campanhas na internet. O estado de São Paulo lidera a lista com mais de 3 mil denúncias. A maioria ligada às candidaturas para o cargo de vereador, com mais de 1.800 queixas. Relacionadas ao cargo de prefeito, somam quase mil. 470 são denúncias por propaganda irregular de coligação, federação ou partido. Líder entre as cidades do estado, a capital teve 354 denúncias de irregularidades. O estado de Pernambuco aparece em segundo lugar com mais de 1.900 queixas. Em terceiro está Minas Gerais, com mais de 1.800. O Pardal pode ser baixado de graça para celulares com sistemas iOS e Android. Após a denúncia ser enviada para análise da justiça eleitoral, também é possível consultar o andamento pelo Pardal Móvel ou em sua versão para o web. Depois da análise pelos cartórios eleitorais, o candidato pode ser notificado para que regularize a propaganda. Dependendo da gravidade, o Ministério Público Eleitoral também pode ser acionado. O Pardal foi criado em 2012 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo para as eleições de 2014. Nas eleições de 2016, o aplicativo passou a ser usado pela justiça eleitoral de todos os estados. Dois anos depois, o sistema foi aprimorado e passou a ser usado pelo Ministério Público Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais. Antes do Pardal, tinha que mandar e-mail para o Ministério Público, para a justiça eleitoral. Agora não, baixa o Pardal e aí faz a denúncia online, na hora, e isso vai cair nas mãos da justiça eleitoral que vai tomar providências. Não porque eu não gosto ou porque eu não quero que aquele candidato ganhe, eu vou ficar enchendo o Pardal de denúncias sem fundamento. Você tem que colocar provas. Então manda o vídeo, manda a fotografia, que aí você está contribuindo com a fiscalização da justiça eleitoral.